Música Jovens soldados do Exército Brasileiro em Mato Grosso estão sendo capacitados pelo SENAI. São oferecidos 10 cursos nas mais diversas áreas, entre elas a da panificação. Além da formação militar, eles saem do Exército com o diploma do SENAI na mão. E isso é garantia de empregabilidade no mercado. No programa de hoje, você vai saber mais detalhes desta parceria e como esses jovens estão aproveitando essas oportunidades oferecidas pelo SENAI. No Exército, eles se preparam para defender a pátria. Na cozinha do quartel, mãos da massa em busca de um novo sonho profissional. Quem não seguir a carreira militar também pode sair com uma profissão. Essa é a proposta da parceria do SENAI com o Exército Brasileiro em Mato Grosso. Serão qualificados 388 soldados em 10 cursos. As aulas já começaram para os cursos de padeiro, confeteiro, eletricista, instalador predial, montador e mantenedor de micro, mecânico de manutenção e automóveis, pintor de obras, pedreiro e instalador hidráulico. Desde 2008, 500 soldados já foram qualificados nas áreas da indústria da construção, mecânica e alimentos. Os cursos são oferecidos gratuitamente por meio de um termo de cooperação entre o SENAI, a 13ª Brigada da Infantaria Motorizada e o Nonobec, Batalhão de Engenharia e Construção. A importância é muito grande, tanto para o SENAI como para nós. Por quê? Para nós, estamos seguindo uma orientação, uma diretriz do comandante do Exército, no sentido de proporcionar capacitação para o nosso futuro reservista. E dentro dessa parceria, nós fornecemos o pessoal, damos as condições, o suporte para que ele possa frequentar o curso. E do outro lado, nós temos uma parceria com uma instituição que já é reconhecida nacionalmente, que ela proporciona a melhor qualificação possível. No curso de padeiro e confeteiro, os alunos aprenderam a história do pão, um dos alimentos mais consumidos no mundo. E claro, esse mercado está em busca de profissionais. O nosso curso, ele visa trazer um conhecimento técnico, um conhecimento teórico, que vai desde o surgimento, as formas do cultivo da farinha de trigo, do grão do trigo, desde quando começou a surgir o profissional de panificação, o padeiro em si, até balanceamento de receita, formulação, função e reação dos ingredientes, até mesmo as formas de higiene, que é muito importante. Essa profissão, ela requer um pouco mais de amor, é uma arte fazer pão, manipular alimentos em si, e a gente tem procurado trazer esses valores para eles. A receita na aula foi pão de cenoura. O resultado é surpreendente e empolga os soldados que buscam novas chances, além do serviço militar. Pelo exército, eu entrei na oportunidade, 10 mil candidatos aí, ou mais. Eu entrei agora, está tendo a oportunidade do Senai vir aqui e dar curso para nós, de panificação e confeitaria. Já mexi um pouco também na parte de padaria, aí estou aprendendo mais ainda. Vim no curso do Senai agora ainda, melhorar mais. O diretor regional do Senai acompanhou uma das aulas com os soldados. Ele ressalta a importância desse tipo de parceria, que garante mão de obra qualificada, e realiza o sonho profissional dos jovens que estão no exército. O Senai, com essa parceria realizada aqui com a 13ª Brigada, vai desenvolver competência nos soldados, que já prestam um relevante serviço ao nosso país, mas que quando estiverem finalizando esse importante trabalho, já saem daqui com uma certificação possível e necessária para lograr êxito no mundo do trabalho. É claro que desenvolver competência é muito mais fácil quando a gente encontra um público que já tem educação básica desenvolvida. E aqui, além dos conhecimentos práticos e técnicos que vão receber no mundo do trabalho, eles já têm um amplo programa de estudo que fazem com que eles tenham disciplina, comprometimento, dedicação, e esse é o perfil necessário que a indústria do estado de Mato Grosso está necessitando. A competência do exército, somado à competência do Senai, fará com que o estado de Mato Grosso receba a cada ano muito mais profissionais qualificados. O Senai oferece para os jovens cursos gratuitos de atendimento ao público em informática nos finais de semana. Ao todo, são 1.117 vagas e as inscrições devem ser feitas neste sábado e domingo. É uma ação social do Senai, ele vai abrir as portas no final de semana para aqueles jovens que não têm tempo de fazer os nossos cursos durante a semana. Então, é um curso de atendimento ao público com informática, são dois módulos e um é específico de informática. São 80 horas de informática e 80 horas de conteúdos específicos, atendimento, comunicação, como atender o cliente externo e interno. Então, é um conteúdo focado para quem vai iniciar no mercado de trabalho. Os jovens, a partir de 14 anos, se dirigem às unidades do Senai, neste fim de semana, dias 18 e 19, Senai Escola da Construção, ali no distrito, Senai Cuiabá, na 15 de novembro, no Porto e Senai Várzea Grande. E no interior, nós vamos estar também abertos, esperando os inscritos, em Barra do Garças, Juína e Cáceres. Se você quer saber mais sobre as qualificações e todos os cursos oferecidos pelo Senai, acesse senaimt.com.br. Nós ficamos por aqui. Um excelente dia para você! Legenda Adriana Zanotto